E os alunitas, bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre a lore do Smolder. Essa lore não é ruim, já vou avisando pra vocês, ele não tá no nível do Shaco, na verdade, das últimas lores escritas pela Riot. Eu acho que essa é a mais legalzinha, sabe? Só que tem uns problemas que a Riot acabou arrumando. Uma coisa que a Riot fez atualização recentemente é um negócio chamado, basicamente, de... Como posso colocar pra vocês? League Studio. O que é o League Studio? É basicamente tudo vinculado à mesma coisa, entendeu? Então, por exemplo, não vamos mais falar que é a Riot que tá cuidando. É o League Studio que tá cuidando. Ou seja, não é a Riot que tá cuidando do Valorant, é o Valorant Studio. E as duas coisas são coisas diferentes, entendeu? Então, Riot tá cuidando dessas IPs de Runeterra com a mesma gente, justamente pra evitar que aconteça como aconteceu na ruína. Que pra quem não sabe, foi um mega evento que aconteceu no League of Legends. E, basicamente, eles contaram uma história no League of Legends, contaram uma história diferente no Wild Rift, e contaram outra história completamente diferente no Runeterra. Então, tipo, por mais que tivesse os mesmos personagens, eles fizessem coisas parecidas, cada história pegou uma tentativa diferente de falar do mesmo evento. O ponto final era a mesma coisa, o Viego perdia. Mas, independente do Viego perder, tipo, cada história trouxe alguma coisa diferente. Uma foi mais cômica, a outra foi mais séria, a outra faltou personagem, e assim por diante. Então, é estranho você ver uma coisa assim, né? E era assim que funcionava o League of Legends. Você tinha uma equipe que ia cuidar de cada um dos jogos diferentes. Agora não. Agora você tem, tipo, as franquias do LoL, todos na mesma mão. O que, de certa forma, vai fazer com que esse tipo de coisa não aconteça tanto. E, pelo que a gente sabe, o Medler vai ser o chefe desse estúdio. Ou seja, ele que vai cuidar da parada toda, né? E eu gosto do Medler, eu acho que ele faz um bom trabalho. Mas, bom, a Reddit, ela meio que entrou numa polêmica, porque eles demitiram um monte de gente que fez narrativas por League of Legends recentemente. Demitiram o Anthony Reynolds, por exemplo, que é o cara que escreveu o livro da Ruína, um dos maiores escritores que a Reddit tinha, eles demitiram. E não só isso, né? Eles demitiram também a mãe do Smulder. Porque, pra quem não sabe, o Smulder tem um meme que ele fala aquela saudosa frase, né? Que envelheceu como leite, né? A minha mãe trabalha na Riot, a minha mãe vai te banir. Então, a mãe dele não pode mais te banir, porque ela foi demitida, basicamente. E aí, muita gente começou a ficar se perguntando o que vai ser da narrativa do League of Legends. E, bom, o Smulder, na história dele, ele pega e tem ali algumas informações, como, por exemplo, que os dragões, eles são oriundos de Kamavor. Muita gente achava que os dragões, eles eram oriundos ali da região de Ishtal. Mas não, pode ser que eles tenham sido traficados ali pra região de Runeterra, né? Runeterra, não, de Shurima, ou até mesmo pra região ali de Valoran, que são as duas ilhas principais do continente, né? Uma tem Noxus e Demacia, a outra tem Shurima, Ishtal, e, bom, enfim. Então, são duas ilhas, e esses dragões teriam vindo pra lá através desses tráficos, ou até mesmo, né? Esses dragões, eles acabaram migrando. Mas a questão é... Então, acontece a lore do Smulder quando, tipo, o ovo do Smulder é surrupiado por Noxianos, e esses Noxianos tentam trazer o ovo do Smulder ali pra Valoran, só que aí a mãe do Smulder queima o dragão. Queima o dragão, não, queima o barco deles, né? Dos traficantes ali de Noxus. E aí, esse ovo se perde. E é justamente aí que um garoto encontra o ovo, e aí os dois eles crescem juntos, basicamente. Só que a vida de um dragão, ela é muito mais lenta, o envelhecimento dele, do que comparado a um homem. Então, por exemplo, o cara lá, ele começou quando criança com o Smulder, inclusive ele que botou esse nome no Smulder, que pra quem não sabe, é, tipo, tradução do Smulder pra português é, tipo, chamuscador, alguma coisa assim, sabe? E aí ele que deu esse nome meio fofinho pro personagem, só que o cara envelheceu, o cara tem 40 anos hoje, enquanto o Smulder tem, sei lá, tipo, dois anos, três anos, dependendo da situação, tipo, de dragão, né? Porque em tempo de mortal, de homens, ele tem 40 anos de idade. Bom, de qualquer maneira, por que que isso gerou polêmica, então? Se a história é legal, se ela tem pontos interessantes. Basicamente, a Riot, ela diz que o Viego, né? Tipo, não só o Viego, né? Os reis de Kamavor, eles se uniram aos dragões, e foi assim que eles conseguiram conquistar o continente. Na verdade, eu comecei a ver Game of Thrones recentemente, e eu acho que é mais ou menos uma Daenerys da vida que tá acontecendo aqui, tá? Então, mais ou menos a mesma coisa. Essa família real do Viego tem muita ligação com os dragões, e por causa disso, eles reinam ali em Kamavor. Só que, o que acontece é que o Viego, né? Ele fica maluco por causa da morte da Isolde, ele resolve invadir as Ilhas das Bênçãos. Na história do livro lá do Anthony Reynolds, eles contam de uma forma bem diferente do que tá sendo contado aqui. Então, a equipe que desenvolveu a história do Smulder diz aqui que o Viego já foi com os dragões pra Isolde das Bênçãos, e não só isso, ele já foi com o objetivo de lutar, né? Quando, na verdade, não foi bem assim que aconteceu, né? Tipo, é dito que o Viego foi manipulado pra acontecer dessa forma. Inclusive, ele não levou dragões pras Ilhas das Bênçãos. E isso gera uma questão complicada, porque a gente sabe que tem dragões caídos por causa do Legend of Forno e Terra. Então, tem vários dragões camavorianos. Os dragões, eles não conseguiram perceber a maluquice do Viego, o que dá a entender que os dragões talvez não sejam tão inteligentes assim. Então, eles não conseguiram ver a maluquice do Viego, mas resolveram ir lá junto com o Viego e queimar tudo, destruir tudo. E, no final das contas, o Viego acabou entrando em contato lá, né? Com a magia da Isolde, a espada, e aí rolou a ruína. E esse evento da ruína vira basicamente o evento trágico do League of Legends. Inclusive, é até triste a gente pensar que até hoje esse evento ainda tá gerando dor de cabeça, né? E aí, eles escreveram esse livro pra contar esse evento. E a gente imaginou que esse livro ia ser a versão definitiva dessa história. Mas, aparentemente, não é. Porque a Riot acabou de fazer mais um Raticon. Ou seja, a Riot surge com uma nova versão dessa história, que já teve milhares de versões diferentes. A gente tinha a versão original do League of Legends, depois a gente teve as quatro versões diferentes que foram lançadas pro evento da ruína. E aí, depois teve mais uma versão que foi escrita, que essa deveria ser a principal de todas, né? E que iria unir todas as narrativas. E agora, o Smulder vem e muda mais uma vez essa história que está cansativa, pra falar a verdade. Bom, tipo, eu acredito que isso é um problema que a gente vai ver menos, cada vez menos, no League of Legends. E eu conheço muitas pessoas que dizem que a maior reclamação delas com a lore, as histórias do League of Legends, é justamente a inconstância delas. Ah, sim, o Dark do Futuro tá vindo aqui pra clarificar uma coisa muito importante. A Riot, ela já veio a público sobre o tema desse vídeo. Ela sabe disso. Inclusive, disseram que fizeram alterações na lore pra não estragar essa parte do livro, tá bom? Bom, de qualquer maneira, como eu disse, cada vez mais essas coisas vão ficar menos comuns agora que a gente tem o League of Legends, né? Mas, mesmo assim, tá aí. Só queria fazer essa pequena atualização. Como foi o caso do Twisted Fate e do Graves, por exemplo, que muitas pessoas não interpretavam esses dois personagens como um casal. E, no final, a Riot simplesmente chegou um dia e falou que os dois eram casados, entendeu? E aí, muita gente ficou se perguntando por que a Riot, ela mudou a história desses dois campeões ou atualizou ela? Por que a Riot não criou um personagem que pudesse estar casado com outro personagem, entendeu? Talvez fosse melhor ter criado um personagem. Mas, enfim, de qualquer maneira, a Riot deixa implícito essas coisas justamente pra ficar na interpretação dos jogadores e eles poderem ter liberdade pra mudar elas a todo tempo. A Leona é uma personagem que já teve três histórias diferentes e ela teve três personalidades diferentes também no League of Legends. Hoje em dia, a gente sabe que ela tem uma personalidade bem agressiva e talvez austera, de certa forma, né? Então, ela é uma personagem muito severa em relação à religião e em relação ao que ela acredita. E isso faz com que ela brigue com a pessoa que ela ama. Aquilo caso é a Diana, saca? Só que nem sempre foi assim. A Leona já teve histórias diferentes. Inclusive, alguns personagens até têm uma coisa chamada dissonância ludonarrativa, que é uma palavra que eu gosto bastante. Que é quando uma coisa é representada dentro do jogo mas na história ou nas falas não é representada. Um exemplo de dissonância ludonarrativa é justamente The Last of Us. O The Last of Us é um jogo que, quando você vai ver a lore dele ou até mesmo a cinemática, os personagens estão ali e todo mundo se abraçando e coisa do tipo. E aí, quando você vai ver o gameplay, a Ellie tá matando um cachorro com um tijolo e, sei lá, estripando alguém, saca? É até... Uma dissonância ludonarrativa também é o peso do tiro, sabe? Às vezes, o personagem da cinemática toma um tiro e, ô meu Deus, tô morrendo. Mas aí, quando você vai no gameplay, o cara toma uma rajada de metralhadora, senta ali no banquinho e depois de três segundos ele tá full life, entendeu? Ou ele toma uma rajada de metralhadora, três mísseis e, de repente, ele toma uma poção ou come um bolinho de arroz e tá full life, entendeu? E isso é dissonância ludonarrativa. E isso é muito, muito, muito evidente nos personagens antigos do LoL. Um desses personagens é o Varus. O Varus, originalmente, ele foi criado pra ser um personagem que teria perdido tudo na invasão de Noxus em Ionia. E ele teria entrado em contato com o Arquiflash ali, né? Tipo, corrupto e tal, pra justamente lutar contra os Noxianos. Essa história foi completamente mudada. Eles só mantiveram a parte da invasão. Então, o Varus, na verdade, seria um Darkin. Então, ele não seria mais uma entidade. E essa entidade, ela seria o Arquiflash em si. E aí, duas pessoas estariam ali, né? Fugindo dos Noxianos, dois amantes. E um deles estava prestes a morrer. E a forma que eles encontraram de sobreviver foi justamente se fundir ao Varus. Então, o Varus, hoje, ele é três personagens em um, saca? Só que a gente não vê nada disso no personagem. Tanto em gameplay, quanto em gráfico, quanto em narrativa de voz. Porque o Varus, dentro do jogo, ele ainda representa o primeiro Varus, que é um homem que não tinha nada a perder, porque ele já tinha perdido tudo. E ele entrou em contato com esse Arquiflash corrupto, justamente pra lutar contra os Noxianos. Quando, hoje em dia, você vai ver nas Lords, ele é um personagem que é dividido em três. Inclusive, no Runeterra, ele já tem uma narrativa e uma narração de vozes diferentes também. Então, é complicado esse tipo de situação. E eu acho que cada vez menos a gente vai ver isso acontecendo no League of Legends. Mas, infelizmente, acabou acontecendo com o Smulder, né? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dele. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois. Um grande beijo, 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 um grande beijo,